Chá de camomila para aliviar cólicas menstruais Chá de camomila para aliviar cólicas menstruais é uma boa alternativa de chá saudável, além de ajudar a aliviar cólicas menstruais. Os famosos chá detox, vem fazendo o maior sucesso e não é por acaso. Além de hidratantes e saborosos, os chá detox em geral tem ação desintoxiante, isto é, ajuda o nosso organismo a eliminar toxinas, aumentando assim o bem-estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças. Chá de camomila para aliviar cólicas menstruais Existem chá detox para todos os gostos, desde chá que ajuda ao emagrecer, até chá que garante um sono melhor à noite. Além disso, quanto ao preparo, não se preocupe, a maioria das receitas são feitas apenas batendo todos os ingredientes no liquidificador e servindo. Já em relação aos ingredientes, embora haja um ou outro mais exótico, de um modo geral são fáceis de serem encontrados. Benefícios dos chá detox, com a rotina pós-moderna, a correria do dia a dia e a má alimentação acabam contribuindo para aumentar os níveis de toxinas presentes no nosso corpo. Além das já produzidas naturalmente, ainda estamos em contato diariamente com agrotóxicos, medicamentos e agentes poluidores. O resultado dessa soma não é positivo. Essas substâncias, quando se encontram, sobrecarregam e atrapalham o pleno funcionamento do organismo. Ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras, também chamados de alimentos detox, são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e têm a capacidade de filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, vamos conhecer melhor os benefícios do chá detox para a saúde. Chá detox ajuda a emagrecer e com saúde, pois eliminar toxinas, proporcionar saciedade e acelerar o metabolismo. Os chá detox agem como o diurético combatendo a retenção de líquidos. Os chá detox estimulam o funcionamento do sistema imunológico. Os chá detox melhoram o sistema digestivo. Os chá detox estimulam o funcionamento do intestino. Os chá detox hidratam a pele. Os chá detox melhoram o sono. Os chá detox aumentam a disposição. Os chá detox estimulam o desempenho da memória. Os chá detox são ricos em vitaminas e minerais essenciais ao organismo. Os chá detox aumentam a disposição ao longo do dia. Existem muitas vantagens desta dieta se comparada às outras. Não exige cardápios extremamente complicados que mais parecem um banquete para celebridades. Não causa mau humor e falta de disposição e também não provoca a compulsão alimentar que todas as pessoas passam após o período de uma dieta. A realidade é que a dieta detox é tão simples e prazerosa que seria injusto chamá-la de dieta porque, geralmente, esta palavra tem uma conotação negativa entre aqueles que querem emagrecer. Além disso, o mais correto seria chamá-la de hábito detox. Agora, vamos conhecer melhor os benefícios do chá de camomila, erva doce e água para a saúde. Benefícios do chá de camomila. O chá de camomila pode ser preparado somente com esta planta medicinal ou numa combinação de plantas, como erva doce e hortelã. O nome científico da camomila é matricaria recutita, também conhecida vulgarmente como margaça, camomila vulgar, camomila comum, macela nobre, macela galega ou simplesmente camomila. Os principais benefícios do chá de camomila incluem. O chá de camomila ajuda a diminuir a hiperatividade. O chá de camomila ajuda a calma e a relaxar. O chá de camomila ajuda a aliviar o estresse. O chá de camomila auxilia no tratamento da ansiedade. O chá de camomila ajuda no tratamento de problemas no estômago, a controlar a má digestão e a tratar as úlceras no estômago. O chá de camomila ajuda a aliviar o enjoo. O chá de camomila alivia cólicas menstruais. O chá de camomila ajuda no tratamento de feridas e inflamações. O chá de camomila ajuda a calma e remove as impurezas da pele. Benefícios da erva doce. A erva doce é uma das ervas mais consumidas do Brasil, seja por seu cheiro, seu sabor, ou pelos benefícios que lhe proporciona. Confira. A erva doce combate gases intestinais. Por isso, é muito usado por quem sofre de flatulências. Esse benefício também faz com que as mães façam as crianças tomarem o chá de erva doce. A erva doce é benéfica para mães que amamentam. O chá de erva doce aumenta a produção de leite e passam para o bebê. Através do leite materno, a erva doce ajuda na prevenção de cólicas que costumam afetar os pequenos durante os primeiros meses de vida. A erva doce trata desconfortável em digestão. A erva doce estimula o apetite, sendo bom para quem está com fástio. A erva doce combate a tosse. A erva doce afrouxa o catarro da garganta. A erva doce previne o mau hálito. A erva doce ajuda a melhorar a prisão de ventre. Benefícios da água A água é um dos elementos mais importantes do nosso organismo, pois sem a água podemos ficar desidratados e assim várias funções vitais do nosso organismo seriam prejudicados e em casos extremos de desidratação. Pode causar até a morte, portanto conhece os principais benefícios da água, que é tão importante para o ser humano quanto o ar que se respira. A água deixa a pele irradiante e saudável. A água elimina a celulite. A água ajuda a emagrecer. A água deixa cabelos, olhos e unhas hidratados. A água melhora o funcionamento do cérebro. A água melhora o funcionamento do intestino. A água aumenta a massa muscular. A água limpa o organismo. Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas do chá de camomila, erva doce e água, confira agora a receita do chá de camomila para aliviar cólicas menstruais. Chá de camomila para aliviar cólicas menstruais. 1 número receita. Ingredientes. 2 colheres, sopa, de flores e folhas secas de camomila. 2 colheres, sopa, de sementes de erva doce. 1 litro de água. Modo de preparo. Em uma panela, leve a camomila, a erva doce e água para ferver. Espere amornar, coe e beba um xícara, chá, a cada 3 horas. 2 número receita. Ingredientes. 1 barra 2 colher, sopa, de folhas frescas de losna. 1 colher, sopa, de folhas e flores secas de camomila. 1 xícara, chá, de água fervente. Modo de preparo. Em uma xícara, chá, vazia, macer as folhas de losna. Em seguida, acrescente a camomila e despeja a água fervente. Abafe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e tome em seguida.